Já pensou em estar passeando pela rua e do nada encontrar o leão e comprá-lo? Em 1969, dois jovens australianos, chamado John e Anthony, encontraram um filhote de leão à venda em uma loja em Londres. Sem hesitar, eles compraram e o batizaram de Christian. Criado em um apartamento em Chelsea, Christian brincava no jardim e passeava de carro pela cidade. Mas logo John e Anthony perceberam que Londres não era um lugar certo para um leão adulto. E com a ajuda de um conservacionista chamado Jorge Adson, decidiram levar-o de volta para a vida selvagem no Quênia. Christian foi introduzido na selva africana. Um ano depois, John e Anthony voltaram ao Quênia, ansiosos para reencontrar o seu amigo. Muitos diziam que Christian não reconheceria, já que era um leão adulto e selvagem. Porém, enquanto John e Anthony foram vistos por Christian, ele correu logo em suas direções, demonstrando uma alegria contagiante ao abraçá-los como velhos amigos. Essa é a história de Christian, o leão que nos ensinou sobre a força dos laços humanos e animais. Sobre a existência do amor e amizade, mesmo que o animal retorne às suas raízes selvagens. E você, o que achou dessa história? Faria o mesmo? Comente aqui! Música 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 Amém.